Fala pessoal, está começando a temporada 2024 e nós vamos trazer tudo das competições que vão rolar durante o ano. Hoje vamos trazer o guia do Campeonato Paulista Série A4 2024, competição nova no futebol paulista. E vamos te explicar aqui tudo da nova competição pra você. Você vai saber os times, regulamento, estádios de mando, transmissão, vagas de acesso, rebaixamento e muito mais. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, também deixa o like, ele é muito importante pro nosso trabalho e é através dele que a gente alcança mais pessoas. Então, taco o dedo aí no joinha e vamos juntos curtir o guia do Campeonato Paulista Série A4 2024. Tudo definido pra primeira edição do Campeonato Paulista Série A4 2024. A nova competição da Federação Paulista de Futebol vai contar com 16 equipes. Mas antes, vamos explicar o que mudou na configuração do futebol paulista. Para 2024, o Campeonato Paulista deixa de ter 4 divisões e passa a ter 5. Ou seja, de 4 níveis, sobe pra 5. A Série B do Paulistão, que era o quarto nível, sirviu de classificação pra essa nova Série A4. Então, as 16 melhores equipes da Série B 2023 se garantiram nessa nova Série A4. Claro, o campeão e o vice foram pra Série A3. Ou seja, agora no futebol paulista, temos a Série A1, Série A2, Série A3 e Série A4. Todas com 16 equipes. E também agora, a Série B passa a ser o quinto nível do futebol de São Paulo. A nova competição, a Série A4, vai ser basicamente uma mescla da segunda divisão com a Série A3. O regulamento é similar ao da Série A3, com as 16 equipes jogando entre si na primeira fase em sistema de pontos corridos e apenas jogos de ida. Um total de 15 rodadas pra definir aí quem consegue classificação e também quem serão os rebaixados. Após essas 15 rodadas, os dois piores caem pra segunda divisão do futebol paulista, que é o quinto nível. Na prática, uma quinta divisão mesmo. E os oito melhores se classificam pra fase de mata-mata, que aí vão brigar por duas vagas pra subir pra Série A3. A partir daí, teremos cruzamento olímpico e jogos de ida e volta em sistema de mata-mata. Primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto e quarto contra quinto na fase de quartas de finais. Os vencedores avançam pra semis e aí os vencedores das semifinais garantem o acesso pra Série A3 e também garantem vaga pra definir o título da primeira edição da Série A4, agora em 2024. A transmissão da competição deve ficar a cargo da FPF TV, que é a TV da Federação Paulista de Futebol, e ela vai transmitir as partidas através do seu canal aqui no YouTube, o Futebol Paulista. Pra encerrar, vamos trazer os times e os estádios dessa nova competição. Estaremos jogando o Campeonato Paulista da Série A4 2024, as equipes do Taquaritinga, que é da cidade de Taquaritinga, e joga no Taquarão pra 16 mil torcedores. Outra equipe na competição é o São Carlense de São Carlos, e vai jogar no Luiz Augusto de Oliveira pra 8 mil torcedores. Teremos também a equipe do Barretos, que é da cidade de Barretos, e joga no estádio da Fortaleza, que pode comportar ali na casa de 12 mil torcedores. Teremos a equipe do Aldax, que é de Osasco, e joga no José Liberati pra 17 mil torcedores. Teremos a equipe do 15 de Jaú, que é de Jaú, tradicional equipe do interior paulista, que joga no Zezinho Magalhães, que pode comportar ali na casa de 10 mil torcedores. Da capital de São Paulo, temos a equipe do Nacional, outra equipe bem tradicional no futebol paulista, que joga no Nicolau Alayon pra 9 mil torcedores. Teremos a equipe do Joséense, que é de São José dos Campos, e deve utilizar o Martins Pereira, que tem uma capacidade ali na casa de 14 mil e 500 torcedores por partida. Outra equipe tradicional é a equipe do Rio Branco, que é da cidade de Americana, e joga no Décio Vita pra 16 mil e 300 torcedores. Teremos a equipe do Penapolense, que é de Penápolis, e vai jogar no Tenente Carriço pra 7 mil e 600 torcedores. Outra equipe na competição é a equipe do Jabaquara, que é da cidade de Santos, joga no estádio da Espanha pra 7 mil torcedores. Teremos também outra equipe tradicional no futebol paulista, a equipe do América, que é de São José do Rio Preto, joga no Teixeirão pra 32 mil torcedores. Teremos também a equipe do União Barbarense, que é da cidade de Santa Bárbara do Oeste, e joga no Antônio Lins Ribeiro Guimarães pra receber 14 mil e 900 torcedores. Outra equipe que vai jogar essa nova série, a Série A4, é a equipe do Vossen, que é da cidade de Assis, e vai jogar no Antônio Viana pra 8 mil e 500 torcedores. Teremos também a equipe da Francana, outra equipe tradicional, que é da cidade de Franca, tem uma torcida apaixonada, e vai jogar no Doutor José Lancha pra 14 mil e 500 torcedores. Teremos a equipe do SCA Brasil, que é da cidade de Santana do Parnaíba, vai jogar no Prefeito Gabriel Marques, estádio Novo Moderno pra 7 mil e 500 torcedores. E pra finalizar as equipes da competição, temos a equipe do Independente, que é da cidade de Limeira, e vai jogar no Agostinho Prada pra 9 mil e 700 torcedores. Agora é com vocês, fala aí pra gente quem vai ser o grande campeão dessa nova competição do futebol paulista, o Campeonato Paulista da Série A4 2024. Diz aí também quem vai ser outra equipe que vai subir e vai garantir o acesso, fala também quem você acha que vai cair, enfim, diz aí pra quem vai a sua torcida, quem você quer que suba no Campeonato Paulista da Série A4. Deixa a sua opinião, interage com a gente, também já compartilha o vídeo, pra aquele seu amigo que gosta de futebol, diz pra ele, ei, lá em São Paulo vai ter uma nova divisão, compartilha o vídeo pra ele ficar sabendo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!